Pelos cálculos da Justiça Eleitoral, 217 urnas serão instaladas nessas eleições. 80 delas são urnas de contingência para serem usadas em casos de substituição. Enquanto a Justiça Eleitoral mobiliza servidores efetivos e técnicos de urnas para o dia 7 de outubro, nas ruas, a sensação entre os três candidatos é de missão cumprida, em uma das eleições mais disputadas da história de Picos. Disputei oito eleições para deputado estadual, a primeira para prefeito. Nunca me senti tão bem, tão feliz na minha vida. Oportunidade de visitar milhares de lares picoenses. Não tenho dúvidas que trabalhamos esses três meses de campanha com muita decência, com muito cuidado, com muito zelo ao cidadão picoense. Levamos apenas uma mensagem fundamentada em propostas. Sem sombra de dúvidas, o picoense hoje, eu acredito que vai votar consciente. Aquele que optar pelo candidato A, B ou C, eu com certeza acredito que ele vai estar optando realmente por acreditar nas suas propostas, no que foi apresentado ao povo de Picos.